Caraca, o que tá acontecendo aqui? Ué? Viatura da Sorocaba HD aqui embaixo, véi. Vou mandar minha moto pra lugar nenhum. Bora ver. Você veio trazer presente pra mim? Ou você veio pegar um solzinho aqui e tomar um café? Tomar um solzinho, né? E aí, seus loucos, bem-vindos a mais um vídeo do Los Condes Custom. Bem-vindos ao canal, eu sou o Flávio Terra. E hoje eu queria começar esse vídeo, eu tava pesquisando aí, notícia sobre o motociclismo. Caraca, velho. Coloquei no Google, notícia sobre o motociclismo, pra gente ver o que que... Tão falando sobre moto ultimamente, até pra dar alguma novidade, alguma coisa. Sabe o que veio mais? Acidente, cara. Só acidente. Motociclista morre em tal lugar, moto e bicicleta se lasca em qual outro lugar. Caraca, velho. Só veio desgraça. Pô, então vamos deixar de lado as notícias, né? Pelo menos essas notícias aí que são tristes, né? Melhor não falar e dar uma olhada no que eu tenho aqui atrás, cara. Vocês já estão vendo aí pelo começo do vídeo. Eu tô andando com uma Harley Davidson Panamérica 1250, 150 cavalos de pura maldade, cara. Que moto bacana. Hoje eu tô mostrando, vou mostrar algumas coisas que tá acontecendo com a moto, mas ainda não tô dando todos os detalhes. Eu vou fazer um review completo pra gente ter uma noção aí. muita gente aí que eu tô... Cara, eu virei alvo de gozação aí por um monte de pessoas, por quê? Afinal de contas, a gente anda de Harley, né? Malvadão, todo. Com as Harley normais, a Softail, o Touring, o Sportster. E de repente a Harley Davidson vem com uma moto de aventura, uma moto com uma outra proposta, né? Fala a verdade. E aí o que acontece? A gente vira alvo da gozação. E é bacana, sem problema nenhum. Acho legal pra caramba esse tipo de coisa. Desde que seja de uma maneira sadia, não seja de uma maneira agressiva. Mas a galera sabe levar numa boa. Se trocar o bagadê, tá deixando aqui a Panamérica. Isso que é bom, hein? Entrega domicílio, cara. Ah, sim. Olha aí, ó. Se não vê o tanque cheio, nem tira. Não, o tanque tá cheio. Eita. Só completa um pouquinho isso, não. É, o resto. Só põe o resto. Pensa num cara assim de bom e se doida aí. Brabo de jiu-jitsu, faixa preta. Brabo. Olha a bichona chegando, caraca. Atenção, pessoal da Big 3 aí, ó. Tem Big 3 no Clubhouse, cara. A moto já tá chamando a atenção, velho. O pessoal deixou pra eu testar. Oi? O pessoal deixou pra eu testar ela. Eu tenho o Harley normal. Aí a galera deixou essa aí pra eu testar. Ah, pra você testar? É, eu vou testar ela. Bonita, fala aí. Bonita, vai devagar, hein. Foi um abraço. Valeu, valeu, velho. Cara, vamos dar a vortinha. Você pode até andar de Big 3, cara. Motão. Só que é o seguinte. O estilo sempre vai ser o mesmo, cara. É Harley, porra. Aí. E eu, em breve, vou dar um reviewzão completo dessa máquina aí. Controversa, né, cara? Muitos aí falando que não é Harley, nem nada, mas... É o máquina, cara. Mas a gente vai conversar com mais detalhes futuramente sobre ela. Então, já pra começar, né, cara? O Sorocaba HD, o Jolito, o grande brother Jolito, o Borjão, mandaram essa moto aqui. Dá uma olhada aí nos primeiros dias de adaptação. Afinal de contas, é uma moto diferente, né, do que a gente tá acostumado a andar. Pra gente se adaptar a uma moto de aventura. E aí, seus loucos. Mudei pro outro lado da força. Cara, eu peguei, graças a Sorocaba HD, me emprestou essa Panamérica pra eu dar umas voltinhas. Eu vou andar nela, vou tirar minhas impressões e vou falar tudo com detalhes pra vocês. Então, o que um piloto de street glide é montar numa moto Adventure ou Big Trail, falem como quiser. Sente a sensação que dá quando você pilota uma moto Adventure, né? Você sai da conforto das motos Touring e pra montar numa Adventure, o que a gente sente de diferença. Então, se liga aí que eu vou falar coisinha por coisinha, nos mínimos detalhes, pra você saber exatamente o que a gente sente quando a gente monta nessa moto. Hoje, fazendo as gravações aqui do lado de fora do nosso louco Clubhouse, o lugar que a gente costuma se encontrar quando não é na igrejinha, né? E aqui é a nossa base do dia a dia, onde a gente produz os Lococast e fica aqui a base central nossa, né? Até aproveitar, cara, olha aqui, ó. Você já viu isso aqui? Ó, ó. Isso aqui são as meias do Los Contes, cara. A gente tem quatro modelos. Eu tô mostrando dois. Cara, tô mostrando dois modelões aqui bacanaços, pra você ver. São dois modelos bacanas e tem quatro modelos. Já tô à disposição lá no nosso site, noscontes.com.br. Você pode entrar lá, escolher o seu e levar uma pra casa e ficar no estilo, né, cara? Mas de contas, tem que ser louco, né? Ah, isso aí. É, mesmo. Viu? Mas qual que é mais bonita? A minha ou essa aqui? Essa é diferente, né? Porque a gente tá acostumado a ver a outra, né? É. Essa mesmo é a primeira vez que eu tenho. Essa é pouca, é nova. É, na minha opinião, eu achei ela bem diferente. É bem diferente, eu acho. E domingo teve o dia das carburadas na igrejinha, nosso encontro mensal sempre feito no primeiro domingo de cada mês. Domingo, as carburadas dominaram a igrejinha. Cara, encontro super legal. Já deixando agradecimento aí pra todos que compareceram com as marcas carburadas e a galera toda que foi lá prestigiar. Já fica aí agradecimento especial ao Vandir, Bueno, Nandola, o Pedro do Gorila Garage. Cara, o Nelson da Enco Garage, Marcelino, super, porra, super. Broderzão. E toda a galera que compareceu aí, dos macoclubes também, todo mundo que foi aí, foi bacana pra caramba. Encontro bacanaço, cara. Dá uma olhada aí. Domingão, hoje, oito da manhã. Dia aqui pra igrejinha. Dia tá gostoso, cara. Tem um suavezinho. Esse dia vai pra... O dia é das carburadas e eu vou de Panamé, que imagina. Ó que dia lindo. Dia de igrejinha, porra. Agora eu vou falar o outro lado, o que ninguém fala. Já passei por um monte de motocluxo aí, e eu cumprimento os caras, e os caras me cumprimentam. Aí eu falo, eu fico, eu tô cumprimentando os caras, os caras nem olham. Essa estrada pra igrejinha é a experiência mais bacana. Acho que todos, quando vão pra igrejinha e passam pra essa estrada, é o Portal da Alegria, cara. E curtindo esse trecho junto da Panamérica, cara. Pegando esse visual todo, já vendo as estradas de terra. Em breve eu vou entrar aí pra ver como a moto se comporta nessas situações. A moto, com certeza, vai bem. Vamos ver eu, né? Como é que eu vou me comportar? Um break importante aí pra dar um recado pra vocês. Eu tô sorteando a minha Street Glide CVO 2015. Estágio 2, com mais de 100 HP na roda. Remapeada pelo Paulinho, com a parte de baixo toda trocada pra performance. Então, comando, puxo, bomba de óleo, toda feita de performance com produtos da SS, da Feuling. A moto tá um canhão, tá super boa e ela pode ser sua. Então, participa aí do sorteio, clica aí no QR Code, vai lá pro site, reserva o seu número. E, fazendo isso, você vai participar do nosso grupo, do sorteio, é o grupo especial que recebe dicas e toques especiais. E um curso de vídeo, cara. Eu vou dar um curso de vídeo pra motociclistas já começarem as aulas. E, nesse curso, eu vou contar os segredinhos ou, então, as práticas necessárias pra você fazer um vídeo bacana. E, até, postar no YouTube ou na rede social do seu interesse, eu vou guardar pra posteridade, né? Mostrar pra família, né? Então, fica aí o toque aí. Participa aí, Street Glide tá linda, cara. E eu vou falar a real pra vocês. Eu olho pra ela e tô com dó. Tô com dó, mas começou, agora tem que ir até o final, cara. Então, não esquece, não. Participa aí. Vale a pena. Caraca, os caras madrugam, velho. Não, não, não. Eu tô bonito. Eu tô bonito. Eu vou falar. Dia da carburada, a Kombi do Junão veio, ó. Dia da carburada, é dia de Kombi, mas também é dia de Panamérica. A louca. Moto de homem. É. Ui, a louca. Aí, então, começando, agora são quase 10 horas da manhã. O pessoal tá chegando aí, começando o dia, organizando tudo. E aí, o que aconteceu com você? Polícia te pegou? Mais ou menos isso. Uma coisa que a gente sempre faz é receber todo mundo. E não pode esquecer, a galera chegando aí pra ver as carburadas. Só que é o seguinte, cara, a gente pode brincar, cara. Não tem nada de mais. Então, a galera vai chegando e a gente aproveita pra fazer a zoeira. Zoeira é bacana, sendo sadio, cara. Não pode perder isso, não. Hoje eu tô de Panamérica, então eu já cumprimento assim. Oi, amiga. Não é assim? Oi, amiga. Eu tô de... O perigo é que tu tá gravando. É três beijinhos ou é dois só? Oi, amiga. Tudo bem? Beleza, meu irmão. Como é que é que você tá falando, meu irmão? Nada. Não tô ligado. Tem testemunha aqui, ó. Tá falando aqui que tô preferindo a BM, que tem lugar pra colocar as necessárias. Olha lá, o protetor labial é bom, né? O espelhinho na mala. O meu tem uma patadinha atrás. Mas, viu, não é pra você, é pra ela, né? Não, não, é pra nós. Você é doido, meu irmão. Eu tô, viu, Paulo, eu tô fazendo isso aí porque eu tô aprendendo também, né? Você viu, né, cara? Imagina, você já tá entrando o forrame. Se quiser eu te dou umas aulas depois. Eu tenho um necessário sobrando lá, eu te mando. Viu, mas eu já sei cumprimentar, eu já sei cumprimentar a Big Ten. Oi, amiga. Não é assim, ó. Não é assim, ó. Ah, amiga. O Ludovico é carburado também? Ele é carburado. Carburado. Ele deu uma purificada no carburador lá no campeão. Beleza. Deu duro. Bom dia, bom, bom, beleza. Bom dia, bom. Quem tá mais bonito? Os encontros na igrejinha, cara, no lugar que a gente começou há seis anos atrás, né? Sem pretensão nenhuma, sem nenhuma visualização, nem nada. Hoje se tornaram um ponto de encontro. Cara, a gente colocou Jundiaí dentro do cenário do motociclismo custom, da cena custom dentro do Brasil. Aí todo mundo já vem na igrejinha, vem participar. Aí eu tô vendo, a gente tá percebendo, né? Cada dia crescendo mais, mais pessoas vindo, mais pessoas curtindo. Então, a gente agora tá se empenhando pra poder melhorar ainda mais, cara. Fazer cada vez mais coisas. Oferecer mais conforto pra todo mundo que vai lá. Mais opções. E estamos pensando em abrir também pra outras marcas também estarem lá com a gente. Seja você oficina mecânica, marca de moto, pneu, o pessoal que produz roupa também, pra cena. Se tiver afim de participar dos nossos eventos ali, dos nossos encontros mensais na igrejinha, food trucks, todo mundo. Quem tiver interessado, a gente vai deixar nosso contato aqui, nosso e-mail aqui embaixo. Entra em contato com a gente. E, de repente, nos próximos encontros lá na igrejinha, você pode estar lá participando também. E aumentando ainda mais a gama de oferta pra quem vai visitar a gente. Mais forte aqui. Cadê o Pedro? Ó, cheio de carburada, leva desse vinho da igrejinha. E aí, mano? Tudo bem, Marão? Ó, cara, gostei desse cabelo, hein, meu? Como é que é? Da hora, hein? Como é que fala? Dá abraço aqui. Siga nas costas. Aê, maluco. Pô, tá da hora esse cabelo, gostei. Tá igual o meu, ó. Só que você tem cabelo, eu não. Só que ele pagou pra fazer isso. É, o meu já peguei. Isso é natural. É, mas demora mais o meu, né, cara? Moto de todo tipo, colou na igrejinha. Não coube tudo lá dentro. Já tiveram que ficar lá fora. E o que é legal é isso, cara. Muito motociclista de todos os estilos, de todas as idades. E todo mundo chegando pra fazer a festa, cara. Isso é muito legal quando você vê a galera toda chegando aí. Pra sociabilizar, né? Dar aquela confraternizada e fazer festa, né? Agora é a hora que a gente vai mostrar as motinhos. O Junão. Junão, carburada, é boa? Aê, Junão gosta das carburadas, cara. Um show de moto carburada clássicas da Harley Davidson ali. De Bad Boy, Old Boy, Electra Glide, Sportster. Meu, muita moto. Se liga nessa chicana. Motos muito bacanas. Até a CB400 tava lá. Foi show de bola, cara. Qual que você curtiu mais, cara? Comenta aí, pra gente saber. É, sabe o que é isso? Tô andando de Big 3, agora tá dando essa merda. Essa aqui é a Fiorella. Fiorella. Essa aqui é a Rocker C, né? Rocker C. É, a Rocker C, cara. Você fez uma matéria, né? Fiz a C e a outra, com o motor cinzão lá, as duas lá. Eu vi a matéria que você pegou. Quem fez essa pintura pra você? Cara, eu peguei ela assim, mas pelo que eu... No dia que eu desmontei ela pra mexer no guidão, foi o pessoal da Union lá. Ah, da Union. Da Union, viu? Eles fizeram a pintura. Pô, ficou da hora, velho. Essa pintura é muito louca. Essa aí é pra deixar... Essa é pra deixar na sala de casa. É, essa daqui não... Ó, só sei lá. Se tem algum negócio muito grande pra me vender, se não, eu não vendo. Não vendo. Tá certo, tá certo. Ô, Germão, uma dessa você queria? Ó, os caras mais bonitos aqui da igrejinha, ó, ó. Ó, os caras mais bonitos. E aí, meu? Bom, bom, velho. E aí, irmão? Geraldinho, tá zerado, já fiquei sabendo... Zerado, tá? E pior. É mesmo? Agora chegou o pessoal do Lobos ali, ó. Aí, velho. Ô, tô chegando. Quem usa cupim aí? Cupim? Aquelas coisas mais atrás da coluna aqui. Eu tenho no... Na jaqueta. Na jaqueta tem. É, mas que moto você usa? Vai, a ZX10. Aí, esses caras são os doidos, velho. Pelo. Esses caras são a turma do sem juiz, ó. A turma do sem juiz. Eu tenho só a turma aqui, ó. O policial não para. É, é. É big train. Big train. Ah, é? O policial nunca vai parar. O policial não para, mas... Sabe que tem quase 50. O policial não para, mas compensação os bandidos pagam. Veio tanta moto hoje. Tanta moto, cara. Tá legal pra caramba. Vamos mostrar pra vocês aqui no fundão. Olha lá, olha lá, os agabum. Aí, ó. Tá tudo aí no fundo. Hoje é o... Gão da igreja. Dia das carburadas, cara. As velhinhas estiveram aqui, passeando aqui. Dia louco, cara. Muito bacana. São Pedro resolveu dar uma refrescada aí pra gente. Mas um dia muito bacana aí com a galera sempre confraternizando, vendo moto, falando de moto. Dando risada, contando mentira. E a vibe que a gente sempre quer passar pra todos loucos é essa aí, cara. Isso aí, cara. Junta a turma aí, velho. Vamos fazer festa e contar a história. Beleza? Aí, todo mundo feliz. Se liga no tiozinho. Obrigado aí, galera, por estarem aí com a gente. Ó, considera deixar o seu like aí, se inscrever no canal. Faça parte do nosso conto. Bacana, cara. Grava aqui fora, aqui, com o cenáriozinho aí. O que você tá achando? Fala pra mim aí. Eu sei que muitos vão falar disso aqui, mas, pô, é legal pra caramba você ter oportunidade de apresentar novos modelos de moto. Até aproveitando pra dizer na questão da Pan-América, que eu tô fazendo um teste com ela no ponto de vista de motociclista normal, motociclista regular. Não um piloto de teste, não um jornalista especializado, apesar de eu ser um jornalista, apesar de eu andar de motocicleta há mais de 40 anos, apesar de eu já ter tido motos altos, mas de baixa cilindrada, porque na minha época não tinha esses aviões aqui que tem hoje. Então, eu vou dar sempre o ponto de vista de um motociclista regular, um motociclista normal, usando a moto pras necessidades normais de um motociclista. Não vou conseguir fazer um fora de estrada absurdo, então dar grau na moto, então pular a rampa e nada, porque eu tô testando essa moto com o ponto de vista de um motociclista regular, num uso normal. Então, quer dizer, 98% das pessoas que têm uma moto dessa aqui, utilizam ela, na maioria das vezes, em terrenos asfaltados. Eu vou um pouco pra terra, vou pegar umas estradas regulares e vou falar principalmente do ponto de vista do garupa também, né? Afinal de contas, minha esposa andou na garupa, ela vai dar o ponto de vista dela, pra ela, como ela, sentiu ela que anda de motocruiser faz tempo. Aliás, ela começou a andar de moto já nas custom, né? Quando eu comprei moto custom, antes ela não era uma garupa passiva, né? Como ela é hoje, então ela vai dar o ponto de vista dela andando agora numa moto de aventura ou numa big trail, pra gente, pra quem é, pras garupas ficarem sabendo que estão acostumadas com as motos touring ou cruiser, como se sente uma garupa quando vai sentar num bichão desse aí, num botão desse aqui, é bom pra todo mundo saber e sempre daquele ponto de vista de pessoas normais, né? E aí, olha aí, Flavião! Olha o Toninho aqui, ó. Olha, tava conversando com o Toninho. E aí, beleza, mano? E aí, olha aí, ó. E aí? Os caras aqui vieram com as veinhas, né? Fala pra aí. Viu? Nós que somos novinho e as mortas que são veias. Exatamente. É, isso mesmo, cara. Agora ficou... Agora tem um monte de veias aí, não é nós. Nós de quem? Não é nós, nem neném, hein, Armandão? Não, nem um pouco, né? Nós somos tudo novinho. É, isso é novinho. Tá ameaçando chuva, né? Os caras tão tudo querendo ir embora já, velho. É de açúcar, velho. É de açúcar, velho. Cara, os caras ficam com medo da chuva. Aí, ó. Os caras olham pra cima, tá tudo indo embora, medo de se molhar na chuva, cara. Tá louco. E você também, não? Eu também. Olha. É, escocinha. O cara foi sincero. Suta, é fechou. Poxinha, você escondeu sua moto lá dentro? Não, mas não é minha. Não é minha. Não é minha, não é minha. Não é minha, é foda. O pessoal é de açúcar, Vandir? Tá vendo, né? Tem um grupinho aí que... Tem medo de água, né? Feito de som risal. Viu? Só pra saber, é medo da água ou não? Nada. Não, jamais. Nada de açúcar. É, velho. O senhor é o modelo, mas nada não. Vem a chuva. Eu vou falar, a chuva vai pegar, já tá garantido. Um ano de bênção. É isso aí. Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu, obrigado, irmão. E a chuva chegou pra abençoar nosso evento. Deu uma boa refrescada aí. Muita gente foi embora, mas os brabos ficaram, cara. Pessoal de motocusto, eu passei por um monte, acenando pra todo mundo, cumprimentando, e me deixaram no vácuo, hein? Feio, hein, velho? Pô, me deixaram no vácuo. Vocês que costumam dizer que o pessoal da Big Trail não cumprimenta, eu fui lá, fiz o meu cumprimento pras motocustos e me deixaram no vácuo. Então, velho, é assim, se vale pra um lado, vale pro outro, hein? Então, pensa bem, cara. Pô, qual que é? Você tem mania, às vezes, de achar, pô, custam só pra rir, custam, Harley é só com Harley, é, Ducati é só com Ducati. Não, velho, motociclista é motociclista. Hoje ele tá com uma moto, mas ele pode tá com outra. Inclusive, às vezes, você que tá com um motão grandão, bonito, para do teu lado, o cara com uma PCX, né, e você não dá moral pra ele, você não sabe que o cara é, você não sabe quem o cara é. Ele tá com uma PCX pra usar no dia a dia e, de repente, ele tem um motão que ele usa no final de semana, mas durante o dia, por agilidade, por, é, por agilidade, conveniência, ele acaba usando uma scooter, né? E aí você minimiza o cara, ou então tira o cara de, né, porque ele tá com uma moto entre aspas, inferior. Para que esse julgamento, isso aí, cara, pensa que motociclista é motociclista independente da moto que ele tá usando no momento. Eu tenho um amigo meu, o Kiko, que ele trabalha de segunda a sexta com uma Suzuki S, pra ir pro trabalho dele e voltar, e ele tem um Harlan e tem uma BMW na garagem. Aí você vê o cara andando lá de Suzuki S, tira o cara de manezão. Você não sabe quem é o cara, e o cara é viajado, rodou pra caramba. E aí você dá uma ignorada no cara. Então, velho, pensa isso, dentro do capacete tem um ser humano e não julga não, velho. Você não sabe quem é que tá lá dentro do capacete. Beleza? Terminando aí mais um vídeo do Los Contos. Não se esquece aí que tá curtindo o nosso canal. Já deixa o seu like aí. Considera ser inscrito no canal, pô, a gente tá querendo crescer. Qualquer inscrição aí que vier, ajuda muito. O likezinho ajuda muito. E principalmente, se vocês assistiram até agora, melhora ainda. Beleza? Até a próxima aí. Logo mais um vídeo dessa maquinona aí da Harley Days. Valeu, galera. Siga Los Contos.